O podcast do programa Laço Amarelo está no ar. Eu, Daniela Gorgel, quero que você seja o condutor, o pedestre, o passageiro ou o ciclista mais educado e cumpridor das regras e esteja sempre em segurança. Por isso, hoje quero falar da importância de todos nós praticarmos as regras. Ou seja, já conhecemos o que nos protege, já conhecemos a teoria, agora precisamos de incorporá-las no nosso dia a dia para estarmos seguros cada vez mais. Você já sabe que, por exemplo, transitar de motocicleta por ruas menos movimentadas lhe traz mais segurança. Agora só falta praticar. Você já sabe que ao se aproximar das cabines de pedágios pelas rodovias, você deve reduzir bastante a velocidade. Então, pratique essa segurança. Você tem tanta informação para estar sempre seguro? Basta então colocá-las em prática. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Programa Laço Amarelo.